Hoje eu vou ver o meu amor perfeito Colônia e medo perfumar o meu peito Vou ver se ainda tem o mesmo calor Derreto e ver se me olha do mesmo jeito Amor, então a minha boca encontra a sua Nada faz sentido, aliás, nem eu Cessando o beijo, inesperadamente vejo Que uma lágrima sua cedeu Eu acho que ela quer dizer que me ama Eu acho que ela quer dizer que tem saudade Eu acho que quando sem mim mandou ir embora Mandou com dor no peito e não era verdade Eu acho que ela quer dizer que me ama Eu acho que ela quer dizer que tem saudade Eu acho que quando sem mim mandou ir embora Mandou com dor no peito e não era verdade Eu acho que ela quer dizer que tem saudade Então a minha boca encontra a sua Nada faz sentido, aliás, nem eu Eu acho que quando sem mim mandou ir embora Eu acho que ela quer dizer que tem saudade Eu acho que quando sem mim mandou ir embora Mandou com dor no peito e não era verdade Eu acho que quando sem mim mandou ir embora Eu acho que мама Eu acho que ela quer dizer que tem saudade Eu acho que ela quer dizer que tem saudade Eu acho que ela me mata reing regard do que mee Legenda Adriana Zanotto